Café com a Presidenta É verdade, Luciano. Amanhã, o aeroporto de Guarulhos, lá em São Paulo, que é o maior do Brasil, vai ganhar um terminal totalmente novo, moderno, confortável e com capacidade, Luciano, para receber 12 milhões de passageiros por ano. Este terminal é maior que os outros três, que já operam em Guarulhos e que, em breve, serão reformados. O novo terminal tem 20 pontes de embarque e um pátio capaz de atender 34 aeronaves ao mesmo tempo, Luciano. Isso vai significar muito mais conforto e agilidade no embarque e desembarque de passageiros que viajam pelo Brasil ou chegam ou partem para o exterior. O melhor, Luciano, é que obras como essa estão sendo entregues nos aeroportos de todo o Brasil. É mesmo, Presidenta. Conta isso melhor para a gente. Olha, Luciano, há investimento sendo feito nos aeroportos de todo o país. São obras de construção de novos terminais de embarque e desembarque, de reforma de terminais existentes, ampliação de pistas e pátios para movimentação das aeronaves, de aumento de estacionamentos, de modernização de esteiras de bagagens, para dar alguns exemplos. Aqui em Brasília, eu inaugurei em abril o Pier Sul e ainda este mês será inaugurado o Pier Norte. Os piers permitirão mais que dobrar o número de pontes de embarque, Luciano. No Galeão, por exemplo, a reforma dos terminais e a expansão do Terminal 2 elevaram em quase 80% a capacidade de atendimento dos passageiros. Em Manaus, a capacidade do aeroporto foi triplicada com a ampliação e a modernização do Terminal de Passageiros. No aeroporto de Confins, lá em Minas Gerais, até o final do mês, vamos concluir as obras do Terminal 3, no pátio e a reforma do saguão do Terminal 1. Tanto o aeroporto de Confins como o aeroporto do Galeão vão ter outras obras de ampliação. Mas elas não são para a Copa, serão as obras permanentes para atender o aumento de passageiros que ocorre em todo o Brasil. Já em Cuiabá, as obras vão quadruplicar a capacidade de atendimento. E no Rio Grande do Norte, teremos um aeroporto inteiramente novo. Já agora, no mês de maio, construído pela iniciativa privada em São Gonçalo do Amarante, uma cidade vizinha de Natal. Esses investimentos são para responder ao crescimento de movimentação de passageiros que vai ocorrer com a Copa do Mundo? Esses investimentos vão ser bons para a Copa, mas serão muito mais importantes para atender o crescimento da demanda no Brasil. Nos últimos anos, Luciano, viajar de avião passou a fazer parte do cotidiano de milhões de brasileiros. Para você ter uma ideia, de 2003 para cá, o número de passageiros nos aeroportos saltou de 33 para 111 milhões ao ano. Sabe por que isso está acontecendo, Luciano? Porque a renda dos brasileiros aumentou e isso lhes permite viajar de avião. Muitos milhões de brasileiros, pela primeira vez, passaram a usar o avião como meio de transporte pelo país afora. Nesse período, 42 milhões de pessoas passaram a fazer parte da classe média no Brasil. E assim, gente que antes não utilizava o avião passou a poder frequentar os aeroportos. Até a década passada, os aeroportos só serviam a uma pequena elite, a uma pequena parcela da população, uns poucos privilegiados que andavam de avião. Agora não. Agora, no Brasil, os aeroportos atendem muito mais gente e os aviões se transformaram em um meio de transporte de massa. Quem passar hoje pelos aeroportos da maioria das nossas capitais vai notar que a poeira e o barulho estão diminuindo e os tapumes estão sendo retirados para dar lugar a instalações modernas e confortáveis. É claro que eles vão servir a Copa, mas, além de tudo, eles são investimentos no bem-estar do nosso passageiro, no bem-estar desses milhões de brasileiros que passaram a ter renda suficiente para comprar sua passagem de avião e viajar. Garanto que os nossos aeroportos estão preparados para a Copa do Mundo. Vamos receber todos muito bem e os brasileiros poderão ficar orgulhosos do Brasil que estamos construindo. As parcerias com operadores privados têm sido importantes para essa transformação nos aeroportos, não é mesmo, Presidenta? Bem lembrado, Luciano. Desde 2011, nós iniciamos uma política de concessão de nossos aeroportos que tem gerado resultados muito bons. Adotamos um modelo de gestão compartilhada, Luciano. Por esse modelo, a iniciativa privada assume a administração dos aeroportos. E a Infraero, empresa do Estado, continua com uma participação importante de 49%. Hoje, cinco dos maiores aeroportos do Brasil já funcionam neste modelo. Guarulhos, Brasília, Viracopos, Confins e Galeão. Esses aeroportos contam hoje, Luciano, com a experiência das maiores e melhores empresas de administração de aeroportos do mundo. O resultado dessa parceria já começa a ser percebido por aqueles que passaram no último mês pelo aeroporto de Brasília e, a partir de amanhã, passarem também por Guarulhos. Presidenta, e os aeroportos que ficam nas pequenas e médias cidades? Há algum plano para modernizá-los? Com certeza, Luciano, com certeza. Nós estamos investindo R$ 7,3 bilhões na expansão de 270 aeroportos espalhados pelo interior deste país. O Brasil é um país enorme que não pode depender apenas dos aeroportos nas capitais ou nas grandes cidades. Os aeroportos regionais, Luciano, vão descentralizar e facilitar o fluxo de passageiros. Assim, quem está longe dos grandes centros vai, progressivamente, poder pegar um avião a menos de 100 quilômetros de onde mora ou trabalha. Nós já concluímos os estudos de viabilidade de 163 aeroportos. E agora estamos na fase de elaboração dos projetos de engenharia. Os demais estudos vão prosseguir. No total, temos R$ 186 milhões em contratos de projetos já assinados e em execução. A partir de junho, começaremos as licitações para as obras, que vão prosseguir ao longo de todo o segundo semestre de 2014. Nós vamos também, Luciano, isentar os aeroportos regionais de todas as tarifas aeroportuárias e subsidiar as passagens aéreas para rotas originadas ou destinadas a esses aeroportos, sempre que isso for necessário para garantir a regularidade dos voos. Vamos subsidiar 50% dos assentos, ou até 60 assentos por aeronave, para aproximar o preço da passagem de avião à dos ônibus e democratizar ainda mais o acesso ao transporte aéreo. Os recursos para todas essas ações nos aeroportos regionais vêm das concessões dos grandes aeroportos. Com muitos e modernos aeroportos, Presidenta, não só o passageiro ganha, mas também a economia, não é mesmo? Exatamente, Luciano. A ampliação do número de terminais estimula o turismo, facilita as viagens de negócio, aumenta a capacidade do transporte aéreo de cargas, aproxima famílias, conecta populações que viviam isoladas na imensidão do Brasil. Presidenta, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Obrigado por mais esse café. Luciano, antes de me despedir, eu quero dizer, mais uma vez, que nossos aeroportos estão preparados para oferecer um bom atendimento a todos que vierem assistir à Copa do Mundo. O mais importante é que eles estão ficando prontos para oferecer a nós mesmos, brasileiras e brasileiros, bons serviços, como merecemos e queremos. Luciano, muito obrigada. Uma boa semana para você e para os nossos ouvintes. Você que nos ouve pode acessar esse programa na internet, no endereço www.brasil.gov.br. Nós voltamos na próxima segunda-feira. Até lá! Café com a Presidenta